bom dia povo finalizando é bom dia porque a gente não conseguiu finalizar o vídeo ontem de tanto frio que a gente passou muito frio e muita chuva a gente esqueceu de tudo e só queria se esquentar é a gente tomou um banho quente tomou uns três litros de café até não conseguiu dormir porque tanto café que tomou não dormi nada então fiquem com os vídeos aí das imagens do dia e hoje tem vídeo novo porque a gente vai finalizar aqui 11º dia de expedição bora bom dia povo bom dia boa tarde boa noite seja lá que horas esteja assistindo esse vídeo o importante é que você se inscreva no canal dê o seu like comenta e compartilha com os amigos ajuda a nós a melhorar o canal ea expandir o canal que isso aqui é o que a gente vai fazer sempre para você está então estamos no 11º dia de expedição santa catarina rolê do bora e sétimo e último dia do vale europeu vamos finalizar hoje o tempo abriu graças a deus tá frio mas tava aberto e bora para pior subida do vale europeu segundo as pessoas é e o vídeo de ontem está aqui em cima a gente não conseguiu finalizar mas fizemos agora mesmo o final dele e tá aí o vídeo para vocês só clicar e ver o dia de ontem que foi muito frio muita chuva mas hoje tá lindo então fica com as imagens aí e bora com nós bora e aí 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 Música O pauzão já esquentou, já tiramos ou a parte das roupas que a gente estava, então o trecho é muito bonito, saindo de Palmeiras, muito bonito mesmo. Ontem, no dia de ontem que está aqui em cima, a gente não, meio que não curtiu a paisagem pelo frio, então não dá para avaliar muito bem o dia de ontem. Mas aqui eu acho que é um dos dias mais bonitos do caminho, então é isso, bora, curte aí. Gente, quando a gente resolveu vir para cá, eu fui olhar sobre o tempo e eu olhei pelo Vale Europeu. Abril e Maio até a época de viagem, porque como aqui as temperaturas são muito extremas, a chuva atrapalha bastante. Verifiquem isso antes de viajar, embora as hortênsias sejam mais bonitas na primavera. Além disso, sobre as demarcações que a gente falou, todo esse trajeto, o dia que está mais ruim é o quarto dia, os outros estão bem demarcados, não tem tanto risco. O quarto dia que está mais assim. E de resto vale muito a pena, vivam essa experiência. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.